Negros e Belos Milton Gonçalves Mahalia Jackson Nelson Mandela Malcolm X Martin Luther King Negros 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 Eu tenho aliança Eles me fizeram sua imagem semelhança Esse mundo de covardes me cansa O tempo todo tentando me sabotar Eles não escolhem mais o meu lugar Meu psicológico não vão controlar Ando como eu quiser, me visto como eu quiser Respeite a nossa criança, o nosso velho e nossa mulher Respeite o gueto, ouvação para o homem preto Meus cabelos tão lindos, meus lábios são lindos Nossas roupas são belas, salve em Nigéria Amor para o Congo, amor para a Argélia Quênia, Sudão, meus manos lá da Angola são da hora África do Sul, Botsuana, Moçambique, Guiné-Bissau Gana, poderosa unidade africana Etiópia, Camarões, Senegal Ser negão é legal Veio do corpo e nunca pareça Luz na essência, pura a sentença Mentira e injúria não opera a natureza Se o filho da beleza, história não enfradece a minha certeza Veio do corpo e nunca pareça Luz na essência, pura a sentença Mentira e injúria não opera a natureza Se o filho da beleza, história não enfradece a minha certeza Jamaica, Jamaica, Bob Marley, rei do reggae Grande Otelo, meu Patrício, meu fraterno Sentimento de sermos, um só povo Uma família, todos de uma só matilha Uma dinastia, um só clã De onde veio, de Java, de onde veio Raile, Celestia, Criolos e Yorubas Soberana, Etíope, Rainha de Sabá Meu Senhor, afasta os males Nos faze corajosos como os de Palmares Perdoa o orgulho na palência Luz na licença, pura ascendência Vem, gira, injúria, dobera, na clubeza Sentido na beleza, a história não vai crescer a minha certeza Perdoa o orgulho na palência Luz na licença, pura ascendência Vem, gira, injúria, dobera, na clubeza Sentido na beleza, a história não vai crescer a minha certeza Tim Maia, Jorge Benjô Tim Maia, Jorge Benjô Fenomenal, Wilson, Simonal, James Brown, Michael Jackson Denzel Washington, Michael Jordan, Magic Johnson Eu sou meu pai, Jorge de Souza, Ruth de Souza Machado de Assis, R.E.T.O.B. Monsami, Davis, Musson, Jimi Hendrix Miles Davis, Lewis Hamilton Tony Tornado, Muhammad Ali E que no inferno o chicote está ali Nas costas dos escravagistas, fogo alto nos nazistas Foram tarde, os cúlias do apartheid Panteras negras enfrentaram mil tretas Respeito e amor para toda pele preta Dane-se quem não nos aceita Deus não te rejeita Ele não era loiro de olho azul Mas se fosse não teria problema nenhum Tava mais pra preto ou pago Cabelo enrolado Ele me libertou Deus seja louvado Eu não sou escravo Nem cego dos céus Sou um belo entre os velhos Amor que eu uso Desse dedicar Ele não era loiro de olho azul Mas se fosse não teria problema nenhum Tava mais pra preto ou pago Cabelo enrolado Ele me libertou Deus seja louvado Eu não sou escravo Nem cego dos céus Sou um belo entre os velhos Amor que eu uso desse dedicar Negros e belos Luiz Gama Dona Zica e Cartola Steve Bico Gilberto Gil Marcos Garvey Jorge Lafon Alcione Elsa Soares Luiz Gonzaga Juliano Moreira Zumbi Basquiat Barack Obama Peler E outros bilhões Tava mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma